No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma técnica bem básica da organização que se você colocar em prática você vai conseguir organizar qualquer ambiente aí da sua casa e claro né gente, tudo pra trazer mais praticidade, simplicidade porque vocês sabem que o tema deste canal central é simplificar a rotina da dona de casa Vou fazer tudinho juntinho com vocês aqui na prática e a gente vai começar fazendo o que? Separando três cestos ou sacolas, bolsas, o que você tiver aí o importante é só separar e você vai classificar um cesto ou sacola pra casa acho que tá aqui ó, casa, o que fica e detox Eu vou usar essa técnica pra reorganizar essas gavetas Olha que vergonha meu povo, tá uma bagunça mas quem nunca né, quem não tem uma gaveta assim em casa tá muito bagunçado, entulhado, na verdade eu nem sei o que tem aqui dentro a única coisa que eu tenho certeza que tem aqui são duas coisas tem um cheirinho da balacobaco que eu gosto de espirrar aqui em casa vocês viram que tá lá no fundo jogado e também eu sei que tem a coleira da Lily quando eu abro essa gaveta ela já fica de olho ó vai assim, ai neném tadinha, não vou fazer isso com a bichinha não As gavetas como a gente sabe são dos maiores propulsores de bagunça porque geralmente elas não vêm com divisórios, categoria, tudo certinho né porque a gente é que decide o que vai guardar em cada gaveta então por que elas bagunçam tanto? porque elas são um escape né, quando tá tudo bagunçado a gente quer se livrar da bagunça visual e acaba entocando tudo ali dentro que foi o que eu fiz pra se livrar mas ai acaba acumulando e quando a gente abre a gente não encontra o que a gente quer, enfim mas a bagunça desta casa toda está com os dias contados eu fiz uma lista, grande por sinal, tô brincando, é tão grande assim pra compartilhar com vocês a reorganização da casa toda e colocar em prática todo o conhecimento que eu tô absorvendo profissional de personal organizer e eu vou compartilhar tudinho com vocês e decidir começar por onde mais me incomoda eu vou reorganizar o buffet também eu vou trazer uma nova proposta que vai trazer mais sentido e praticidade no dia a dia eu vou reorganizar meu box baú que quando ele chegou eu organizei depois virou uma bagunça eu vou categorizar e criar um sistema pras coisas funcionarem e eu não bagunçar mais daqui pra frente né deixa eu começar falando sobre as categorias que eu decidi classificar você pode criar suas próprias categorias mas eu acho que essas daqui são bem eficazes pra você aplicar em qualquer ambiente que você for organizar na sua casa a categoria casa é o seguinte nesse cesto aqui eu vou colocar toda a bagunça que está dentro dessas gavetas que já tem uma casinha ou que não tem uma casinha o que seria isso Dani? que casinha? explica pra gente melhor por exemplo aqui em casa eu decidi que a casa dessas taças aqui transparentes é essa bandeja e a casa da bandeja é aqui em cima do buffet já aqui eu tenho uma bombonier que é a casa das minhas cápsulas reutilizáveis aqui na minha cozinha eu tenho essa prateleira que é um porta quadros na verdade eu utilizo como um porta temperos então aqui é a casa dos meus porta temperos vamos ver aqui no armário aqui eu tenho a casa dos meus bolos a casa do pote de café das xícaras dos potes das travessas de vidro e por aí vai e por mais que um desses itens esteja fora do lugar porque a casa que tem vida ela tem bagunça isso é muito natural principalmente uma casa que tem criança que tem brinquedo pra tudo quanto é lado não quer dizer que seja uma casa desorganizada é uma casa que tem vida que as coisas se movimentam mas quando as coisas estão fora do lugar delas fora da casa delas a gente faz o que? a gente devolve pra casinha dela então isso é o que eu quero fazer vocês entenderem porque daqui pra frente eu vou usar muito esse termo coloca de volta pra casa no lugar que você decidiu que ela vai ficar e isso daqui é desordem isso aqui é falta de organização não é somente uma bagunça essas coisas estão intocadas aqui então nesse sexto nós vamos colocar itens que a gente já sabe que tem uma casa só vamos devolver que a casa dela não é a gaveta e vamos colocar itens que a gente não sabe onde guardar onde a gente vai decidir qual vai ser a nova moradia delas aqui é a sacola do que fica aqui a gente vai colocar somente o que a gente quer que permaneça nas gavetas e essa sacola aqui é a do detox de coisas que não são úteis mais pra gente ou que a gente precisa doar ou tá quebrado e precisa jogar fora ou precisa consertar pra gente poder de fato destralhar aqui as nossas gavetas que é uma parte fundamental vamos aqui na prática porque nem eu sei o que encontrar aqui direito a coleira da linha eu já sei que eu quero que permaneça aqui nessa gaveta então vou colocar aqui na categoria do que fica esse trilho de mesa guardanapo de tecido lugar americano já tem casa uma casa muito organizada por sinal então eu vou colocar aqui dentro esses cadernos livro isso aqui eu vou ter que decidir pra onde vai nossa essa categoria aqui pelo que eu tô vendo vai ser enorme isso aqui eu sei que é um trilho de mesa também já tem lugar alguns eu vou ter que decidir pra onde vai essas roupinhas aqui da Lili vão pra doação essas daqui não essas daqui vão ficar porque dão nela essas daqui vão pra doação porque não dão mais nela nem essa daqui isso daqui vai pro detox também mas não quer dizer que eu vou jogar fora nem do ar eu preciso devolver que é da minha vizinha Gabriel pegou emprestado esse aparelho eu não sei pra que uma vez eu vou colocar aqui no detox pra eu devolver essas roupinhas dão na Lili e a coleira também então vai ficar aqui na classificação do que fica que eu quero manter aqui nessa gaveta porque quando eu saio é muito prático pegar aqui e já arrumar ela esses perfumes da Balacobaco eu vou querer deixar aqui também porque eu uso aqui na sala então classificação do que fica ai gente, é tanta bagunça esse guarda-chuva fica lá dentro então cada acabou de acontecer uma situação aqui que nem tava no plano mas foi bom pra eu deixar como exemplo pra vocês tinha uns fios ali um aparelho que eu não sabia o que era e eu perguntei pro Gabriel se eu poderia doar jogar fora ou fazer alguma coisa porque não me pertence então se tiver algo aí dentro da sua casa a não ser que você more sozinho né você precisa dividir isso com a sua família por exemplo se você quer que seu filho desapegue de um brinquedinho não sai doando jogando fora vamos respeitar e pergunta pra ele né olha filho vamos doar isso aqui pra uma outra criança você não tá usando já vai passando pra ele toda essa educação da organização e com certeza de pequenino ele já vai levar pra vida né então encontrei coisas aqui que não me pertenciam e perguntei o Gabriel agora bora continuar que ainda tem muita tralha olha agora que eu terminei de categorizar tudo e tô chocada já comento eu vou aspirar aqui dentro passar um paninho com a misturinha pra limpar porque tá cheio de poeira vou limpar aqui se você tá chegando aqui no canal hoje caindo de paraquedas seja muito bem-vindo tá é um prazer te receber na minha casa na minha vida no meu canal e se você gosta desse conteúdo de organização não perde a oportunidade já se inscreve aqui no botãozinho aqui embaixo porque teremos muito vídeos assim daqui pra frente de uma organização profissional e prática né porque o nosso lema é simplificar gente vocês não tem noção olha isso como que ficou a minha gaveta tava até manchada porque tinha caneta que eu acho que deu uma estourada aqui tem essa parte que eu criei uma outra categoria isso aqui são tralhas do Gabriel porque eu vou precisar esperar ele terminar uma reunião que ele tá fazendo assim que ele terminar não vou procrastinar eu vou perguntar pra ele o que que fica o que que vai embora porque a gente quer se livrar daquilo que só tá aqui acumulando espaço né e eu tô impressionada com o tanto de coisa que vai sair e com o tantinho de coisa que vai ficar olha isso o que eu decidi basicamente que vai ficar pelo menos por hora com o tempo a gente vai sempre otimizando vendo qual é o melhor sistema né porque o interessante é estar aqui o que eu uso no dia a dia aqui na sala isso é uma das regrinhas mais básicas pra você decidir onde você vai colocar precisa ser funcional né você precisa usar aquilo naquele ambiente por isso que eu decidi que aqui vão permanecer as coisinhas da Lili porque quando eu vou descer pra passear com ela é aqui que eu pego as coisas e aqui também ficam os cheirinhos de aromatizador da casa e aqui nessa gaveta pelo menos por hora eu decidi deixar as coisas de papelaria livros agendas e a minha maquininha de costura isso daqui ó tudo já tem casa ou vou decidir não já tem tudo já tudo tem casa é só eu colocar no lugar e olha o tanto de lixo que vai sair meu povo meu Deus do céu que vergonha né nossa o livro de receitas da Fran linda maravilhosa claro que vai ficar na verdade quer saber acho que eu vou deixar esse livro aqui eu acho que ele é muito bonito decorativo e pra eu lembrar de usar mais vezes no meu dia a dia né então vai ficar aqui ó livrinho de receitas da Dani Brito vai ficar isso aqui é mega ultra antigo eu vou me desfazer é isso aqui vai ficar isso aqui vai ficar e a minha maquininha vai ficar aqui também vai me estimular a utilizar ela a prender de fato né eu acho as you dry do you know I'm looking and I can't help but smile do you know how much I love you you put my favorite song on I put my feet up and we just sing along and I can't help but feeling just loving this moment can we stay here forever I'm loving this moment can we stay here a minha nova por aqui eu vou deixar o link da organização dessa parte aqui de mesa posta na descrição até a coisa aqui é Luiz e eu reorganizamos tudo isso daqui ficou maravilhoso funcional tanto que eu mantive né gente porque existe um sistema e os meus caminhos de mesa atualmente eu guardo eles nesse varão em algum próximo vídeo eu vou compartilhar com vocês utilizando esses cabides que eu usava lá no meu quarto substituí pelo de veludo e vou dar uma reutilização para eles né vou colocar esses caminhos de mesa aqui vai ficar bem legal ai gente estou tão feliz antes de mostrar o resultado final para vocês queria muito propor um desafio para quem tem instagram faz isso aplica essa técnica que eu ensinei para vocês de categorizar e distribuir e quando vocês fizerem tire uma foto do antes e do depois até esqueci de tirar a foto do antes bagunçado eu vou dar um print no vídeo que eu fiz tira uma foto do antes e do depois pega uma gavetinha simples pequena eu fui ousada peguei logo dois gavetões ali confesso que me surpreendi tinha muito mais coisa do que eu imaginava muito lixo por sinal e aí você faz esse desafio tá e vai lá no meu instagram arroba danibretooficial e me marca essa semana eu prometo que eu vou ficar de olho nas marcações quem me marcar eu vou compartilhar tá gente olha organização é vida gente além da gente conseguir achar as coisas muito mais rápido ser muito mais prático traz um sentimento de leveza eu não sei nem explicar eu sei que é muito prazeroso fora que dá um ânimo um up pra gente continuar fazendo em outras áreas da nossa casa então deixa de falação deixa eu mostrar pra vocês como que ficou aqui muito mais organizado funcional prático tô muito orgulhosa acho que eu mereço um like não mereço se você gostou deixa um likezinho aí pra mim tá bom além de deixar o like manda esse vídeo aqui pra aquela sua amiga que está precisando dar uma mega organizada na casa dela começando por essa técnica que fica muito mais fácil gente é muito mais prático do que tirar tudo aí fica aquela bagunça no chão você não sabe nem por onde começar você categorizando ai é muito bom vejo que eu aprendi isso vou levar pra vida olha como que ficou aqui gente aqui eu coloquei esse organizador né com os brinquedos da Lilia as roupinhas dela aqui tem duas coleiras e aqui tem os cheirinhos da Balacobaco essa semana eu vou lá numa loja no centro do Rio a loja Casa Mix que me enviou aqueles cabides maravilhosos então lá é uma loja só de produto de organização penso quanto eu vou pirar aí eu vou fazer achadinhos lá pra vocês e eu tô dando um tapa na casa toda destralhando organizando tudo pra que eu possa comprar uns organizadores realmente que sejam úteis não comprar por comprar que realmente vai me facilitar por exemplo nessa gaveta seria ideal porque em gaveta gente não é frescura ter organizador é muito importante porque você categoriza e quando você faz esse movimento as coisas não caem não se bagunçam não misturam né então ter um organizadorzinho pra colocar só aqui os perfumes de ambiente pra coleira poderia até ficar solta porque só tem duas seria ideal né que tem brinquedinhos e vestidos e aqui nessa gavetinha eu deixei a minha máquina de costura porque eu vou abrir essa gaveta toda manhã pra pegar meus cadernos que eu uso muito pra anotações e a minha bíblia que eu tô fazendo devocional né já compartilhei lá no insta quem me segue viu ali tem um joguinho uno que eu não tenho jogos é o único jogo que eu tenho então vou deixar aqui na sala que é onde eu jogaria com os amigos e são álbuns do meu afilhadinho um álbum que eu ganhei de uma marca e a minha máquina de costura que eu quero olhar pra ela todos os dias de manhã pra me motivar a mexer mais nela e é isso ficou assim vocês gostaram? eu amei tô muito feliz muito, muito, muito feliz mesmo por estar aplicando essas técnicas e passando tudo que eu sei pra vocês se você gostou desse vídeo deixa aí um like pra mim tá? encaminha esse vídeo aqui esse canal pra uma amiga que você sabe que ama aprender sobre organização vou amar receber todas aqui no meu canal um beijo grande no coração de vocês e até o próximo vídeo tchau, tchau 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 E that we're good the way we are